Nesta sexta-feira, o Flamengo finalizou a preparação para o jogo com volta redonda que acontece neste sábado, às 4 horas da tarde no Maracanã, partida atrasada da terceira rodada do Campeonato Carioca. E o Mengão terá uma novidade entre os relacionados, uruguaio Matias Vinha, que já está regularizado e pode estrear com o Manto Sagrado. 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 Boa noite! É, nação! Matias Vinha veio mesmo e está voando. Que matada, hein? O uruguaio, que teve o nome publicado no boletim informativo diário da CBF, o BID, na última segunda-feira já está liberado para atuar pelo Mengão. Inclusive, ele está relacionado para a partida contra o Volta Redonda e disse que está ansioso para estrear. Bem, eu me estou sentindo muito bem. A adaptação aqui de volta ao Brasil, com o calor muito pesado, mas o treinamento, eu estou sentindo cada vez melhor no campo, com os companheiros. E nada, isso acompanhando dia a dia para ir melhorando e estar perto de já o estreio. É muita ansiedade, é muita. Estou esperando já. Os últimos dois jogos acompanhei fora e já se veia a torcida no Maracanã. dava vontade de estar dentro do campo, ajudando os companheiros, mas infelizmente não pudemos estar. Agora estou muito melhor fisicamente, pronto para estrear. Então, só isso esperar o tempo, o jogo. E se acontece o próximo jogo, estaremos prontos para fazer o estreio. Vinha também comentou sobre a emoção de ser pai pela primeira vez. Inclusive, o uruguaio viaja domingo para a Itália para acompanhar o nascimento da filha Faustina. Foi um momento muito difícil também dar a decisão de vir para aqui por o nascimento da minha filha, mas tomamos a decisão em conjunto, mas ela não podia viajar para aqui para o Brasil porque estava grávida. Então, falando e chegamos a um acordo com o Flamengo para estar presente no nascimento, estar lá e depois voltar e já estar pronto aqui. E depois daqui a um tempo ela estar aqui comigo aqui em Brasil. Então, só isso, ansiedade é muita para que já esteja conosco. Flamengo e Volta Redonda voltam a se enfrentar no Maracanã depois de dois anos. A última partida entre as equipes no estádio aconteceu dia 8 de maio de 2021, pela semifinal do Carioca, com goleada rubro-negra por 4 a 1. Gols de Michael, Gabi duas vezes e Vitinho, com João Carlos descontando para o voltaço. Fim das atividades. Neste sábado tem Mengão em campo. Lembrando, o jogo vai ser às 4 horas da tarde no Maracanã. E você pode acompanhar a transmissão em áudio da Flá TV e da Flá TV+. O pré-jogo com imagens começa 1h30 da tarde na Flá TV+. Meia hora depois, o sinal abre também no YouTube e no Facebook. Esperamos por você! Flá TV é mais Flamengo para você! Flamengo para você! Flamengo para você! Flamengo para você! Obrigado.